Olá pessoal, no último vídeo que nós vimos a respeito das transmagens Laplace, nós trabalhamos com algumas funções que nós listamos aqui no quadro. Então eu acrescentei algumas outras funções para a gente poder fazer o uso de alguns outros elementos para poder utilizar essa tabela e ela vai ficar cada vez mais completa. Então aqui eu acrescentei 4 transformadas e percebe que algumas delas são composição, é uma composição das que já existem, que nós vimos anteriormente. Então aqui eu tenho a transformada de Laplace do valor de 1, ela vai ser 1 sobre S. Por exemplo, se aqui fosse 5, eu teria aqui 5 sobre S. Se aqui fosse 4, eu teria 4 sobre S. Aqui eu tenho a transformada de Laplace da função T elevado a n e de a t. Observa que o n aqui ele vai entrar como fatorial, parecido com o que eu tinha aqui. O a ele vem da função e de a t. Então eu estou trabalhando com ele aqui, S menos a. E eu repito novamente o n aqui embaixo, só que eu acrescento mais um no expoente. Então aqui eu vou ficar com T elevado a n e de a t, vai ficar n fatorial, S menos a elevado a n mais 1. A função e de a t seno de bt. Então eu estou usando a parecida com o que nós já usamos na função seno de a t, junto com a função e de a t. Então a função e de a t seno de bt vai ficar b, só vou repetir o valor de b, Bt, S menos a ao quadrado mais b ao quadrado. Então aqui foi aplicada a propriedade da convolução. E de a t, cosseno de bt, S, S menos a ao quadrado mais b ao quadrado. Mesma coisa que nós vimos anteriormente com relação a seno e cosseno. Quando for seno, o numerador é a. Quando for cosseno, o numerador é s. Então aqui eu coloquei um exemplo da função. O profissional de Laplace da função e de 3t, t quadrado. Observa que ela é a junção da função t elevado a n e de 3t. Só foi trocada a posição das funções. Então aqui eu tenho lá t ao quadrado, então meu n vai ser 2, e de 3t, meu a vai ser 3. Então essa função vai ter como resposta o que eu tenho aqui. Então n fatorial, então eu vou pegar o 2, ele vai ficar como 2 fatorial sobre S menos a, o valor de a é 3. A é o expoente da função exponencial. Então ele vai ficar S menos 3, o valor de n mais 1. Como eu tenho lá n igual a 2, então aqui eu vou ter 2 mais 1. 2 fatorial, vou desenvolver 2 vezes 1. S menos 3, S menos 3. 2 mais 1, 3. Então a transformagem de Laplace dessa função vai ficar 2 sobre S menos 3 ao cubo. Ok?